Tá muito massa Eu espero todos vocês lá, beleza? Olha isso aqui Olha isso aqui, gente Olha isso aqui, gente, me fala se isso aqui não é um monstro Ei, você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Gente, o Control Shot tá de volta Então, se você acompanha o canal, já sabe o que é Corre, já garante o seu Pra quem não sabe, o Control Shot é esse aqui Ele é simplesmente o melhor acessório que existe pra controle No caso, você coloca ele aqui embaixo do analógico E ele vai deixar o seu analógico mais duro E, cara, isso vai facilitar muito a mira Você vai conseguir aumentar a sua sensibilidade Melhorar a sua movimentação E manter uma precisão muito boa Então vai, já garante o seu Porque tá esgotando bem rápido, beleza? Então é nóis, tamo junto E bora pro vídeo Bom dia, lindo Bom dia, linda Tudo bom? Olha isso aqui na minha mão Ó, esse até agora é o pior gold de todos Mano Tá meio bosta isso aqui, né? Tipo assim Metade da arma tá pintada E a outra metade não E você não vê direito Mas É, eu queria falar um pouquinho sobre esse gold aqui Não foi um gold muito difícil de pegar Mas ele foi demorado pra caramba E tem algumas challenges que são piores do que as outras Mas O que vocês vão fazer? Mano Hardcore Ó Modo hardcore Modo hardcore Tá vendo? Sempre hardcore Muito mais fácil de pegar as paradas É Outra coisa que vocês vão fazer Além de jogar modo hardcore, né? Primeiro você vai só jogar na moralzinha mesmo Assim, ó De boa, ó Tô usada nos caras e tal Quando você liberar a terceira challenge Você vai fazer Que é o sanguinário A challenge sanguinário Você vai ficar um tempão fazendo ela Vai ficar um tempão Faz sanguinário, sanguinário e tal Como que eu faço pra fazer sanguinário? Eu já ensinei, mas vou ensinar de novo Todo vídeo eu vou falar Pra pegar sanguinário Você tem que flanquear os caras Certo? Esse mapa aqui, por exemplo Como o meu respawn tá do lado de lá O respawn dos caras vai pro lado de cá, ó Só que já foi três, tá vendo? Tem mais um ali em cima, ó Mas, cara Você nunca vai andar pelo meio do mapa Não anda pelo meio do mapa A não ser que Que seja um mapa igual a esse aqui Que o meio dele é de boa, ó Se você passar ali no meio das duas pedrinhas Você consegue passar escondido Então nesse mapa aqui, por exemplo, ó Quando o respawn tá do lado de lá Eu gosto de vir aqui por baixo Pego um cara aqui e se der, ó Não é sempre que vai ter E eu venho pra cá, ó Aqui eu faço a limpa Mato aqui, mato aqui Entendeu? Aí eu desço aqui, ó Desço ali, faço a limpa Pego os cinco caras, entendeu? Vocês vão sempre tentar flanquear E de preferência Se der Se der Você espera os caras passar Certo? Deixa eu mostrar aqui de novo pra vocês, ó É assim que pega o sanguinário Aqui, por exemplo, ó Eu sei que pode vir e passar um cara aqui Eu pego ele passando Aqui, por exemplo, ó Os caras passam correndo daqui pra lá, ó Direto os caras passam correndo Aí você pega os caras lá Olha lá, moscando lá, ó Tá vendo? Você pega os caras moscando, ó Vai ter um cara moscando aqui embaixo, ó Então, o sanguinário não é difícil É só você saber posicionar bem Certo? Então vocês vão fazer isso Depois que você pegar o sanguinário Vão ter duas challenges muito chatas Mas é muito chato A segunda que eu fiz depois do sanguinário Tipo assim, tem as outras challenges Que elas vão fazendo automático Headshot Essas paradas assim, longshot Ela vai fazendo automático Você não precisa preocupar com isso Você vai jogando e ela vai fazendo Entendeu? A segunda que vocês vão ter que preocupar É a matar grudado no cara Tira queima-roupa O tira queima-roupa Vocês tem que tá muito grudado Mas é muito grudado E aí vocês vão fazer a mesma coisa Vocês vão flanquear Só que você vai ficar num ponto Que você vai esperar o cara passar Entendeu? Por exemplo Esse mapa aqui não tem porta Tá? Esse mapa aqui não tem porta Mas digamos que isso aqui fosse um quartinho E aqui fosse uma porta Mano, você vai camperar na porta Você vai camperar na porta Você vai esperar o cara chegar A meio metro Assim, ó O cara vai tá assim, ó E aí você vai atirar Entendeu? É assim que pega essa challenge Como que eu gosto de fazer? Como que eu fiz pra pegar mais rápido? Ou eu flanqueava Igual eu mostrei pra vocês Ou você vai flanquear Do mesmo jeito Que você faz pra pegar o sanguinário Você tem que passar despercebido No meio, assim, ó Dando a volta Por exemplo Esses dois caras aqui, ó Você pode stunar os caras Você tem que passar despercebido Entendeu? Você passa despercebido E chega perto Ou se não Você vai até a metade do mapa Mais ou menos Algum ponto de De Como é que Tipo assim Algum objetivo Aqui na B, por exemplo Você pode ir até a metade do mapa E esperar os caras passarem Aqui, por exemplo, ó Eu sei que pode subir um cara aqui Em qualquer momento Entendeu? E se tiver um wavezinho Aí eu vou saber melhor Mas Tem alguns mapas Aquele mapa do navio, por exemplo Tá ligado a B Que tem Aquele quartinho ali Você pode ficar na porta, ó Você pode ficar na porta Finge que aqui é a porta da B Esperar o cara passar A hora que o cara tiver grudado Você Puf Dá um tiro grudado Colado É chato Mas dá pra pegar ali Uns 10, 15 por partida Se vocês fizerem direitinho E aí Em algumas partidas Vocês vão conseguir pegar Beleza? A última challenge Chata 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 Que vocês vão ter que fazer É a challenge de Matar stunado Algumas palavras Parada assim Saco Ou você mata stunado Ou você mesmo Solta um wave E aí Você mata o cara Que estiver aparecendo No wave Certo? Tem que ser o seu wave Não pode ser wave Do seus parceiros Tá? Não pode ser wave Do seus parceiros Essa challenge Foi muito chata Muito demorada Porque A stun desse jogo Tá bugada A stun tá bugada Ela não estuna Você joga a stun Do lado do cara Não acontece nada 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 Então Essa vai ser a challenge Mais canseira Que vocês vão fazer Na 12 Ela é muito chata Você matar a stunado E aí Não tem segredo É tipo Você vai ver um cara Vai stunar E vai matar Igual Era pra ter acontecido Agora Mas eu errei Então Tipo assim É Vocês tem duas formas De fazer isso Na verdade Ou você vai ficar Fazendo isso Estunando Né Se você for fazer isso De ficar Estunando Que eu recomendo Você faz uma classe Dessa aqui Deixa eu mostrar A classe aqui Pra vocês Ó Vocês vão colocar Aquela primeira cartinha Que você vai ter Duas stuns E aqui você vai Pôr o perk Pra renovar Tá vendo De 25 Em 25 segundos Ele vai renovar As suas stuns Ele vai Trazer de novo Certo Usa esse perk Outra coisa Que vocês podem fazer Se você não tiver Conseguindo Esse stun Começa a ruxar Ruxa Ruxa Nos cara Mata 4 5 Lá Pra você pegar O AV Ou se não Usa outra arma Por exemplo Sei lá Às vezes você tá Com o MP5 Aqui no bolso Mata 4 5 o cara Pega o seu AV Aí você solta O seu próprio AV E começa a ruxar Em cima dos caras Essa Esse método Talvez seja mais rápido Um pouco Tá Do que o da stun Mas você pode fazer Os dois ao mesmo tempo Então Dicas de gold É basicamente isso Eu achei esse gold Bem bosta Sinceramente De todas as Que eu peguei até agora Das pistolinhas E da 12 Essa aqui é a pior Porque ela não pinta Nada da arma Ela tinha que pintar Tudo ali Pinta tudo Até o cano Até lá na frente Infelizmente Eles erraram um pouco Nisso aí Eu acho que As armas Elas tinham que ficar Mais Mais Sabe Mais pintadinha A sniper Por exemplo Eu tô ligado Que a primeira sniper Ela não pinta a mira A segunda Já pinta Então É Essa daqui É meio bostinha Mas gente A 12 Ela não é uma arma Difícil De pegar Você tem que jogar Hardcore Tá Acredite se quiser Você tem que jogar Hardcore Essa 12 No hardcore Ela é um monstro Ela é um monstro Vocês não estão entendendo Ela é simplesmente Um monstro Parece um sniper Isso aqui Eu vou tentar mandar Uma bala de longe Pra vocês verem O alcance Que essa arma tem Ela tem Tipo assim Se o cara tiver ali Se o cara tiver ali Naquela pedra Ele morre 100% Saca Olha lá Olha isso Mano Olha isso aqui Se liga Aparece aí Pô O cara vazou Ó Olha isso aqui Mano Essa 12 É um monstro No hardcore Por isso que vocês Tem que jogar Hardcore Beleza Aí ele tá com a outra 12 É a mais fraquinha Então ele não vai conseguir Me matar Vamos pegar esse Pegar esse Tá vendo Já peguei um sanguinário Mano Ela é um monstro Joguem hardcore Vocês vão conseguir Pegar esse aqui De boa E Mano Assistam As lives Que tá rolando Todo dia Live de manhã Tweet.tv Barra Cor Voar Cor Voar Voar Com U Mesmo Mano Tá muito massa Todo dia Eu tô passando raiva Pra caralho E o chat Rindo da minha cara E os caras Trollando E tá Massa Pra caramba Beleza Colem nas lives Tô pegando os gold Tudo ao vivo Assim ó Tudo ao vivo Dando as dicas E tal E conversando Interagindo Tá muito massa Eu espero todos vocês lá Beleza Olha isso aqui Olha isso aqui Gente Olha isso aqui Gente Me fala se isso aqui não é um monstro Em forma de arma Ó Vou pôr umas três balinhas aqui Eu ia levar mais uns caras ali Isso aqui é um monstro Em forma de arma E é isso aí Faltam uma doze Se tudo der certo Eu vou terminar ela amanhã Aí eu vou ter O diamante Da segunda doze Que é a spaz Eu tô gostando mais da spaz Do que essa aqui Eu acho que a spaz Vai ser um pouco mais fácil De pegar o gold Essa aqui me deu um pouco De trabalho Essa aqui Eu não demorei Não foi nenhuma manhã Só Foi mais Porque eu fiquei um tempão Pra evoluir do level 41 Ao level 49 Né Pra liberar A outra pistolinha lá E eu fiquei usando Só essa doze Então essa Mano Essa doze Que foi umas 10 horas Mais ou menos Pra adorar Mas eu vacilei também Acho que dava pra ter feito Em menos tempo Acho que dava pra ter sido Mais Mais cefizão Mas gente Então é isso aí Esse era o vídeo Era só pra mostrar A doze mesmo Falar um pouquinho Sobre o gold Dar as dicas Né Que eu sei que tem muita gente Que tá tentando pegar A camuflagem Antes do Warzone Que é o meu caso Quero pegar essa camuflagem Antes do Warzone E aí a gente Partiu o Warzone novo Mas então é isso aí Acompanha as lives Tá muito massa Dá um like nesse vídeo Se te ajudou Se inscreve Se você não é inscrito Que eu vou Mandar dica De todas as armas Que eu pegar Beleza Todas as armas Eu vou falar sobre elas Então é nóis Tamo junto Valeu Falou E fui